Olá, será que eu não devo tomar anticoagulante? Será que eu não preciso de anticoagulante para me proteger? Você já ficou com vontade de tomar um anticoagulante para evitar o risco de infarto ou de AVC? E afinal de contas, quem deve tomar essas medicações e quem não deve tomar? No vídeo de hoje eu vou explicar sobre anticoagulantes e falar desses 6 pontos. Número 1, o que são? Número 2, quais os benefícios? Número 3, quais os benefícios? Número 4, quais os tipos? Número 5, para quem é indicado? E número 6, quais as precauções de quem usa? Para começar, pessoal, o que são anticoagulantes? Embora a gente use amplamente as medicações, elas são muito estudadas, tem muitas situações em que a gente pode ter alguns riscos e possíveis malefícios dessas medicações. Toda medicação a gente pesa o risco-benefício, então a gente dá quando a gente considera que o benefício dessa medicação vai ser maior que os riscos. Todo remédio tem isso. As medicações anticoagulantes são medicamentos, como o próprio nome diz, ajudam a prevenir a formação de coágulo, que são trombos sanguíneos. E também, além de reduzir a formação, eles reduzem a chance do trombo, quando ele se forma, de crescer. E esses coágulos podem se formar dentro de vasos sanguíneos, como artérias, veias, e eles podem se formar também dentro de órgãos, como o coração, por exemplo. Os coágulos sanguíneos, eles são, então, aglomerados de células do sangue, que formam verdadeiras barreiras do fluxo de sangue. Então o anticoagulante vai prevenir a formação de coágulo indevidamente. Entenderam, pessoal? Então, basicamente, são medicações que reduzem a formação de coágulo. Bom, então quais os benefícios das medicações anticoagulantes? Pessoal, é importante que vocês entenderam o conceito. O nosso corpo, ele tem mecanismos para formar coágulo, mecanismos para dissolver coágulo. Dependendo da situação, o nosso corpo, ele vai para um lado ou para o outro. O problema é que tem pacientes em que a formação de coágulo pode ser muito catastrófica. Obviamente, formar coágulo em qualquer um de nós, mesmo se você não tiver nenhuma doença, é perigoso. Mas tem pacientes que o risco da formação de coágulo é muito grande. São esses pacientes que a gente vai indicar. Eu já vou falar para vocês quem são. Então, os benefícios é prevenir a formação de um trombo quando não deve ser feito esse trombo. Em umas situações, por exemplo, o paciente está em uma viagem prolongada e forma um trombo na perna, por exemplo. Isso pode ser perigoso. A gente não quer que tenha a formação desse trombo. Portanto, pessoal, o benefício principal é prevenir com que um coágulo indesejado diminua o fluxo de sangue para os órgãos. Para o cérebro, para o intestino, para a perna, para o coração. Basicamente é isso. E quais os perigos, pessoal, do uso de anticoagulante? O principal deles é o sangramento excessivo. Então, quando você corta a mão, cozinhando, por exemplo, a gente vai ter o sangramento ali. A gente segura um pouco, estanca, coloca uma compressa. Esse sangue vai parando e forma ali o coágulozinho que a gente vê, que é aquela casquinha. Só que quem usa o anticoagulante, ele vai ter mais sangramento de quem não usa. Quer dizer que esse paciente com o anticoagulante não vai fazer o coágulo? Ele vai fazer o coágulo, mas vai demorar um pouquinho mais. Então, o sangramento excessivo é uma coisa que pode acontecer e é uma preocupação nesses pacientes. Então, por exemplo, o paciente já tem ali um tumor na bexiga. E ele, depois de já ter esse tumor, esse tumor já pode sangrar, por exemplo. Esse paciente tomando anticoagulante facilita com que tenha mais sangramento. Quer dizer que o anticoagulante causou o sangramento ali na bexiga? Não, foi o tumor. Mas o anticoagulante facilitou a gente ver que estava tendo sangramento ali no tumor. Entendeu? Então, esses medicamentos reduzem a capacidade de coágulo, facilitam, deixam o sangue entrar mais fino, mais fácil de sangrar. Então, esse é um potencial perigo. O outro perigo que chama muita atenção, pessoal, é o possível sangramento dentro do cérebro. Então, por exemplo, embora seja um tipo de sangramento muito específico, se o paciente usa anticoagulante e cai e bate a cabeça, o risco dele sangrar dentro do cérebro acaba sendo um pouquinho maior. Então, isso preocupa um pouco. No caso de um AVC hemorrágico, essa hemorragia vai ser ainda maior e pode ser prejudicial. Mas calma, pessoal. No paciente que a gente considera que o benefício é maior que o risco, os estudos já mostraram que esses riscos de queda, eles são muito baixos, tá bom? Outro ponto importante também é que essas medicações têm interferências com outros medicamentos, com outros alimentos e com a função do rim, por exemplo. Então, o paciente às vezes está usando a mesma dose do anticoagulante e o rim piora. E esse anticoagulante vai ter mais efeito do que ele deveria. Ou ele come alguns alimentos que ele não deveria, no caso da varfarina, por exemplo, e esse sangue começa a ficar mais fino do que deveria. O paciente corre mais risco de sangramento. Ou, se ele toma alguma medicação que diminui o efeito dessa droga, desse remédio, desse anticoagulante, ele vai fazer mais trombo do que a gente gostaria. Então, a interferência de alimento, da função do rim e de medicações são importantes. Outro ponto, pessoal, são possíveis reações alérgicas, como vários remédios podem dar. São muito raras, tá? Mas podem dar algum inchaço, dificuldade de respiratória, coceira. Em alguns casos, isso daí é bem simples. Então, é bem difícil a gente ver casos graves de alergia com o anticoagulante. E o principal, pessoal, o maior risco é o paciente que ele não faz monitoramento frequente. É importantíssimo, quando a gente usa as medicações anticoagulantes, a gente tá frequentemente conversando e visitando o médico. Pro médico entender se você não tá tendo algum sangramento que você não tá vendo, te examinar, ver seus exames de sangue, entender se você não tá, de repente, tendo uma anemia que você não tá vendo, se o sangue não tá mais fino do que deveria, entendeu? Se você não tá tendo hematomas que você não deveria ter, e fazer esse monitoramento de perto, o médico pode ajustar a dose, reduzir, aumentar, mudar o horário, trocar de remédio, suspender em casos de mais gravidade. Então, eu considero que o maior perigo de quem toma anticoagulante é não fazer o segmento médico adequado. Pessoal, eu queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem o like, ativem o sininho para os novos vídeos, inscrevam lá no meu Instagram, onde eu trago informação frequentemente, deixem o comentário aqui embaixo, que eu vou tentar tirar dúvida de vocês. Então, seguiram, pessoal? Quais os tipos de anticoagulantes? Já adianto para vocês que o AS, ele não é um anticoagulante. Apesar dele diminuir a formação de trombo, a gente chama ele de antiagregante plaquetário. Tecnicamente, são diferentes essas duas medicações. Então, pacientes que precisam usar S, não é a mesma coisa a gente dar anticoagulante. E pacientes que precisam usar anticoagulante, não é a mesma coisa a gente dar S. Tá bom? Então, isso é muito importante que o especialista veja. A gente tem anticoagulantes que a gente toma de comprimido, e a gente tem anticoagulantes que a gente faz de injeção. O de comprimido, a gente tem a varfarina, que é uma medicação um pouco mais antiga na literatura, mas muito estudada e muito segura. Mas, infelizmente, é uma medicação que o paciente precisa estar o tempo todo fazendo exame de sangue, o exame de TP, que a gente chama de INR, para entender o quanto o sangue está protegido ou não. E essas medicações, elas têm muita interferência mesmo de alimento. O paciente come, por exemplo, muitas folhas verdes, escuras. Isso pode atrapalhar muito o papel dessas medicações e colocar o paciente até em risco. Outras medicações orais são os novos anticoagulantes. Essas medicações, elas entraram no cenário da medicina nos últimos anos e vieram para revolucionar a nifá. Por quê? Elas trouxeram muito benefício como a varfarina já tinha, mas reduziram os riscos. Esses pacientes, eles não precisam ficar monitorizando com o exame de sangue com muita frequência com uma varfarina. Então, a gente deu o remédio na dose certa, basta a gente monitorizar algumas coisas de tempos em tempos. Então, não precisa ficar coletando o exame o tempo todo. Esses novos medicamentos, os novos anticoagulantes, então, são a Rivaroxabana, que é o Xarel, a Pixabana, que é o Eliquis, a Dabigatrana, que é o Pradaxa, e a Hidoxabana, que é a Lixiana. Esses medicamentos, eles são, infelizmente, mais caros. O SUS ainda não tem disponibilidade deles de uma forma fácil, né? Isso tende a mudar nos próximos anos. Mas eles são medicações que a gente tem usado muito e a gente tem confiado muito na eficácia dessas medicações para que possam proteger os pacientes tanto dos problemas de formação de coágulo quanto do risco de sangramento. E os anticoagulantes injetáveis são as heparinas. As heparinas, elas são medicações que a gente faz com injeçãozinha na barriga, aqui no braço, no glúteo ou até na veia. Essas medicações a gente usa basicamente numa UTI, dentro do hospital, numa internação, para prevenir a trombose de pacientes internados. Por um, nos pacientes que estão com alguma trombose grave, a gente tem um poder de anticoagulação maior ali dentro de uma UTI, por exemplo. Essas medicações a gente pode dar para casa para alguns pacientes. Eles tomam, eles compram a seringuinha de enoxaparina, por exemplo, que é um tipo de heparina, e aplica em casa com um pouco de ensinamento. Dentro do hospital, a gente mostra como que faz, como que se protege, e esse paciente consegue facilmente usar essas medicações. Então, pessoal, mas para quem que é indicado um anticoagulante? Pessoal, lembre que cada pessoa é única. E as necessidades são diferentes. Tem pacientes que parecem semelhantes, idades semelhantes, enfim, mas tem históricos diferentes, doenças diferentes, exames de sangue diferentes. Portanto, pessoal, é essencial que vocês conversem com os médicos de vocês e vejam, de fato, se vocês têm indicação de alguma medicação ou não. Retirem suas dúvidas, entendam muito bem o tratamento quando ele for proposto. Existem várias situações que a gente pode prescrever o uso de anticoagulante. Pessoal, o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é a trombose venosa profunda, que muita gente conhece. Sabe aquela trombose da perna, que é muito, entre aspas, comum, os pacientes sempre conhecem alguém que teve, quando a perna fica mais inchada que a outra. A gente pode ter trombose no braço também, por exemplo, porque também a gente chama de trombose venosa profunda. Mas o mais comum é na perna. Quando a gente tem a formação de trombo, a gente dá um anticoagulante para desfazer o trombo. Simples assim. Por quê? Quando a gente desfaz o trombo, a gente faz com que a circulação sanguínea volte ali a ficar normal. Isso protege o paciente das complicações da trombose. Uma das principais complicações de trombose na perna é ter embolia para o pulmão, ter trombose no pulmão. Esse trombo pode sair lá debaixo da perna, subir na circulação e parar no pulmão, que é muito perigoso. Então, dar anticoagulante prontamente nesses pacientes é importantíssimo. Também os anticoagulantes, eles podem servir para prevenir a trombose. Então, por exemplo, um paciente com internação prolongada, a gente tem que dar anticoagulante para prevenir com que esse paciente forme trombo e tenha ali a absorção da circulação nas pernas. Outro caso que a gente usa anticoagulante é a embolia pulmonar. No caso do paciente ter formado o trombo dentro do pulmão, a gente também tem que dar medicações anticoagulantes para desfazer esse trombo. Então, é importantíssimo nesses pacientes que a gente dê a dose certa, dê a medicação certa e o mais rápido possível. Tem pacientes com trombose no pulmão que precisam ser internados e tomar anticoagulante injetável, como eu falei para vocês, ou na veia. E tem pacientes que a gente pode liberar para casa com anticoagulantes pela boca. Outro caso que a gente dá anticoagulantes é nos casos de fibrilação atrial. É aquela arritmia no coração em que o coração bate descompassado. Quando a gente não dá anticoagulantes para esses pacientes, a gente aumenta muito o risco com que se formem coágulos e esses pacientes tenham, por exemplo, derrame. O coágulo, quando sai do coração, pode subir para a cabeça e ter derrame cerebral. Também tem vídeo disso aqui no canal para vocês verem. Outro caso que a gente dá anticoagulantes é no paciente que acabou de ter um infarto. No paciente que está apresentando infarto, a gente tem que dar anticoagulantes junto com outras medicações para tentar dissolver aquele trombo e estabelecer o fluxo de sangue na artéria do coração. Então é importantíssimo a gente prestar atenção nesses casos. Outro caso são os pacientes que já fizeram cirurgia cardíaca e tem uma prótese mecânica, uma válvula mecânica dentro do coração. Por ter essa válvula mecânica, aumenta a chance ali de fazer um trombo nessa válvula ou dessa válvula criar um trombo. Então a gente dá anticoagulantes para prevenir com que isso aconteça. Outro ponto importante, pessoal, que eu quero que vocês prestem muita atenção são nos pacientes que têm interlações prolongadas. Pacientes internaram para uma pneumonia, por exemplo, e vão ficar muito tempo internados e mobilizados ali na cama, no quarto. Ou pacientes que fizeram cirurgias muito grandes e também vão ficar parados por muito tempo, a gente tem que dar profilaxia com o anticoagulante. Daí a gente faz injetável, injeçãozinhas no paciente internado. Isso previne muito o risco da formação de trombose nas pernas desses pacientes. Porque quando você fica muito parado, o sangue fica mais parado e por várias situações de pós-operatório, de internação prolongada desses pacientes, o risco da formação desse coágulo é muito grande. É o que a gente tem que prevenir, tá? Tem pacientes que internam e não podem usar por alguns motivos. Daí a gente tem que colocar aquela meia laxa, colocar aquele compressor na perna. Então são casos que a gente pode usar o anticoagulante também. E para finalizar, pessoal, quais as precauções que tem em usar o anticoagulante? Quando o paciente está usando medicamento anticoagulante, é importantíssimo que ele siga as precauções para garantir tanto o benefício, a eficácia desse remédio, quanto para reduzir os riscos associados às medicações. Então eu vou alencar aqui para vocês algumas medidas importantes. Primeiro, pessoal, siga rigorosamente as instruções do seu médico. Ter o medicamento exatamente como prescrito, na dose certa, no horário certo, na frequência certa, no jeito certo de administrar. Não altere a dose, nem o horário, nem o jeito de tomar sem falar com o médico. Se comunique frequentemente com o seu médico. Mantenha essa comunicação regular. Relate qualquer efeito colateral. Saiu um sangue no xixi? Se machucou e está ficando muito roxo? Aconteceu alguma outra coisa que está te preocupando? Converse. Quanto antes o médico descobrir alguma coisa que está acontecendo, antes ele pode te proteger e mudar seu tratamento. Então, realiza os exames de monitoramento. Exames de sangue, para a gente saber se esse paciente, de repente, não está tendo uma anemia, não está tendo uma perda de sangue, o rim está funcionando bem, o fígado está funcionando bem. É importantíssimo para quem usa anticoagulante. Por favor. E quem usa anticoagulante, pessoal, sempre que for tomar uma medicação nova, tiver alguma medicação prescrita por um médico, um antiformatório, por exemplo, que pode aumentar o risco de sangramento, ou outras medicações que vocês não conheçam, contem para o seu médico que te trata. Porque, às vezes, você não pode usar essas medicações. Essas medicações vão te trazer um risco, vão aumentar o efeito dos anticoagulantes, ou vão diminuir o efeito dos anticoagulantes. E, finalmente, pessoal, quem usa anticoagulante tem que tomar muito cuidado com atividades que aumentam o risco de sangramento. Então, por exemplo, paciente que toma anticoagulante, a gente orienta que faça esportes radicais, por exemplo, que faça mountain bike, que pode cair e se machucar muito feio, pode ter uma fratura e ter um sangramento grave, pode bater a cabeça. Então, pacientes que tomam anticoagulante tem que tomar muito cuidado com as atividades que fazem. Obviamente, pessoal, pode fazer uma corrida, pode fazer uma academia, pode jogar um tênis, claro. A gente vai... A gente te pede todo o cuidado do mundo para que não tenha queda, para que não se machuque, para que não tenha trauma, tá? Isso pode aumentar o efeito de sangramento. E, pessoal, obviamente, o outro perigo de quem usa anticoagulante é manipular a faca na cozinha. Cuidado! Porque um cortezinho ali que parece bobo pode sangrar mais do que a gente gostaria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é bem complexo, mas é importante. É uma dúvida muito comum das pessoas, a questão do anticoagulante. Então, anticoagulantes são medicações excelentes que têm seus benefícios, mas também têm seus riscos e devem ser muito bem monitorizados. Agradeço vocês terem me acompanhado até o final. Por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem um like, deixem um comentário aqui embaixo. Eu vou tentar tirar dúvida de vocês. Inscrevam lá no Instagram e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.